e fala galera tudo beleza com vocês bem-vindos a mais um games para jogar aqui no canal repetentes e hoje o Dragon Ball Z Dragon Battle que vocês vão encontrar no Play Store ou no Play Store ou eu não sei como é que chama do iPhone lá mas enfim nesse aí tá no meu caso no Play Store aqui via BlueStats vocês encontram ele de boa bom vamos lá estou apaixonado por esse jogo e viciado nesse momento certo então vou mostrar brevemente para vocês aqui como funciona esse jogo tá bom e a merda da tosse continua então esse é um game para jogar se vocês gostarem pode rolar uma série desse game tá como que funciona esse é o menu principal tá bom no menu principal vocês vão ter o menu aqui para opções e tudo mais inclusive som animação tá bom tem o chop que é para comprar restaurar estamina adicionar cartas de sleuth o que que é isso aqui ah tá 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 vocês entenderam né Characters Luton e não sei o que lá beleza não entendi muito bem esse pedaço aqui mas depois eu vou analisar que eu não sou muito focado nesse negócio de comprar né aí a gente tem aqui o Summonar vocês podem pôr um Dragon Stone por 5 Dragon Stone Summonar 1 ou 10 parece com 50 e aqui mais ou menos a mesma coisa isso aqui com pontos de amigos vocês tem que ficar jogando né para conseguir no momento aqui deixa eu ver quantos que eu tenho falta 50 pontos de amigos para me Summonar 1 aqui e eu vou Summonar 10 para vocês de uma vez e a gente tem o nosso time que atualmente estou treinando um time aqui ó tá estou com o Goku que na realidade aqui ele recebe o nome de Rick PGS que eu dei muita sorte de sair com esse personagem inicial temos o pessoal temos o Iancha tá a Videl estou treinando um Cell Junior o Mr. Satan por incrível que pareça e o Android 19 tá bom vamos para o time temos aqui a opção de vender o personagem tá tipo quero vender esse certo é vamos lá vendo portanto Zenes tá bom os Zenes não é muito interessante vender porque eu ainda não descobri para quem que usa e eu tenho muito aqui tá bom é character list são a lista de personagens e tudo mais temos o treinamento que é uma das minhas páginas principais que eu mais gosto as mais legais tá e eu vou explicar depois como é que treina para vocês então vou mostrar aqui brevemente o Quest tá como é que funciona o jogo o jogo funciona da seguinte maneira é como se eu estivesse viajando no tempo assim como Dragon Ball Xenoverse tá e eu guerreiro eu guerreiro estou ajudando a estou ajudando a salvar o mundo vou jogar no normal tá porque os personagens aqui e aí eu posso escolher um personagem aqui ó para me ajudar tá normalmente eu escolho de nível mais alto mas às vezes os caras tem nível mais baixo mas são mais fortes vai depender muito do personagem que é e aí aqui eles contam toda a historinha se fosse português Brasil seria bem mais interessante né ainda não tem mas a gente pode fazer o que a gente pode ó dar um skip e a tosse continua e aí pra frente bom vocês tem que saber o seguinte tá vendo isso aqui ó vocês podem encontrar esferas muitas coisas no meio do caminho você tem que saber conforme vocês usam o ponto aqui vai andando e essa aqui é a sua vida total então vou usar o 5 vamos cair aqui vamos ver o que que tá aqui deu dano esse aqui é bom porque aumenta o que que é ótimo para se dar um ataque finalizador mais pra frente tá então vou usar o 5 que sou teimoso vamos ver vamos ver o que eu vou usar o novo dano de novo cara vai 3 aí vai lá mais 3 de que era isso que eu queria mostrar entendeu então também dá para ter coisas positivas nisso junto aqui suporte item mais 2 mais uma cápsula de suporte item o objetivo é chegar na estrelinha tá mais um aqui agora vou andar para poder ficar aqui aumentou mais o kit de um outro personagem e aí então para fechar vamos por o Hadith que é o boss e aí tem outra historinha e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, toda vez que dá os três, ataca o inimigo. O inimigo é lógico que vai revidar, certo? Então, calma lá. Olha, deu bastante dano. Foi no Goku, né? O Goku é muito forte, cara. Beleza. Mas eu tenho uma outra conta do BlueStats, um outro PC. Ele é... É o Dr. Gero, que também não é tão ruim. Bacana de jogar com ele e tal. Então, vale a pena. Bom, aqui a gente tem a família do Satã, né? Do Ser Satã. Aqui, ó. Esse personagem vai levar o ataque do Raditz, tá vendo? Então, vou deixar ele aí pra levar mesmo o ataque. E agora? Não, vamos inverter o Mr. Satã e o Videl. Fazer o Mr. Satã atacar. Quase um super ataque, hein? E agora o Videl devia ter deixado ao contrário. Aí, beleza. Vamos ter um super ataque da Videl. E levamos o super ataque do Raditz. Felizmente, o nosso Yant já tá com o level máximo na categoria dele. Olha a Videl, rapaz. Eu nunca tinha visto o ataque dela. Pensando a treinar ela agora de pouco. Ah, mas é muito podre, cara. É uma puta seninha, mas é muito podre. Esse aqui é o nosso amigo, tá vendo? Então, vai com o Moku. Já tem um super ataque. Nossa, vai ser lindo em final. Vai, vamos finalizar com chave de ouro, Raditz. Ramei. Ramei. Muito louco, velho. Muito louco. Muito louco, muito louco mesmo, cara. Olha o dano disso, cara. E aí, já era. Raditz KO. E depois de matar o boss final. Olha, aqui vocês upam, tá? Vão ganhando pontos. Upa e deixa o personagem mais forte. Você ainda pode dar de cara com um bicho desse. E ter que ganhar. Ou simplesmente passar limpo. Só que você pode perder bastante vida depois disso. Eu vou lutar contra o Cyberman. Porque tá no nível normal. Eu tenho bastante força ainda aqui. Então vai dar pra... Pra fazer bastante estrago. Vai dar pra jogar bem. Vamos nessa. Vamos ganhar essa parada aí. É nós que voamos. Cachoeira. Cachoeira. E Mr. Satã. Com outros também. Uma luta que eu... Não vou dizer que eu sempre quis ver. Porque já tá bem na cara quem ganha, né? Que é o Celso Júnior. Mas... Seria intrigante. Cyberman super poderosos. Contra... Celso Juniores, né? É só aqui que você vê... Mr. Satã vencendo o Cyberman. Pode ver que o Yant já não vai pra cima do nível 20. Já está no nível máximo. Tá? Tanto quanto o Chaos. Como quanto o Tenzin Han. Eles não passam do nível 20. Pelo menos essa carta de... Que eu peguei aqui não passa, tá? É... Nem aqui, nem lá não passa. Como que eu sei o nível máximo do personagem? Quando eu for escolher ele é só segurar clicado. Meu, isso aqui no celular é viciante. Só que ele tá com a internet conectada. Tá? Então... Vai acabar muito com a bateria do seu celular. Aconselho você a instalar o Blue Statue no seu PC. Pra poder jogar. Que olha... Então vamos lá. Ao time... Vou mostrar aqui pra vocês o nível. Segurei em cima do Goku. Olha lá. O Goku vai até o nível 60. Esse Goku aqui no caso. Tem o Super Saiyajin. Tem o Super Saiyajin. Tá? Esse aqui vai até o 40. O Mr. Sata também vai até o 60. Inacreditável. Então por isso que eu tô usando ele. Tá? Eu não sei pra que serve, mas eu vou travar aqui o Kajjado. Eu acho que é por causa da gente não poder usar ele pra nada. E não correr o risco, né? Então vou utilizar. E o Yante é nível 20. Normal, né? O Yante, né? O Kellen. Enfim. Vamos ver se tem ponto pra me sumonar. Olha lá. Dá pra sumonar um aqui. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o Summon. Aqui eu vou usar o que é mais personagens, tá? Mas vocês podem utilizar esse aqui também das geminhas. Eu tô guardando pra fazer o mais bacana. E aqui é o Summon. Uma vez o Goku apareceu o Super Saiyajin pra mim. E saiu um cara bem da hora. E aí, explode essa bagaça toda. E começam a vir coisas. Cara, o legal do jogo é que ele traz personagens que a gente não vê nos outros jogos de Dragon Ball. Tipo, os ajudantes do Mr. Satan. Nunca vi em jogo nenhum. O Yako aqui do Coiso. Difícil de se ver também. A gente tem aqui o Cyberman, né? Que é natural. Em vários jogos. Ele aparece. Olha, esse cara aqui do Torneio de Artes Marciais. Esses caras aqui da Red Rival. Nossa, nada a ver, meu. Tem um monte ainda. Vem de monte desse aqui. É escroto demais. Olha aqui quem tá aqui, mano. Os Popovit. Muito louco. É, Soldados do Frieza. Outro Cyberman. É que nem Mad Carp, velho. Vem de... O Calzito. E essa aqui foi a galera que apareceu. Então agora o Clube Intime. Eles estão disponíveis aqui pra eu poder utilizar. Upando eles e utilizando. Tá? Ou... Sei lá. Fazendo alguma coisa muito louca aí. De uso. Né? Como o treino. Como que funciona o treino. Vamos explicar aqui o treino pra vocês. Eu vou treinar o Goku. Tá? É... Esses daqui são itens para treino. Tipo, esse item aqui, ó. Ele dá 4 mil de experiência. Tá? E esse aqui, ó. De força, né? E tudo mais. Ele dá 8 mil de experiência. Vocês podem adicionar bastante coisa aqui. Mandar um super treino. Mas não vai fazer diferença fazer aqui ou fazer depois. Tá? É porque ele não multiplica. Agora, se o item multiplicar o valor... Aí compensa vocês fazerem com o máximo de itens possível. É porque eu tenho 12 mil de experiência. Porque eu não posso dar beginner. Tá? Local. Eu não posso usar outro local no momento. Tá? Então vai esse aqui, por enquanto, que é o local de treino. E agora, training partners. Né? Eu vou escolher um Cyberman. Porque tem vários. Né? Perceba que aumentou bastante, ó. Não, normalmente não aumenta tudo isso. Aumentou bastante mesmo aqui. Ah não, é Zenith. Já tá certo. Experiência é meio pouquinho que aumenta, ó. Então não adianta muito você ficar pondo muitos guerreiros. Né? Porque guerreiro de nível 1 não dá diferença. Então é legal. É mais provável você upar o Cyberman e colocar ele aqui. Que vai dar mais resultado, né? E aqui, quanto mais item, melhor. Então você precisa de apenas um desse aqui pra poder liberar. Se você der alto aqui, cara, ele vai colocar qualquer personagem. Aí fodeu. Tá? Então, beginner. Vamos deixar o Goku treinar. Não sei se ele vira Super Saiyajin. Tá? Não faço a menor ideia. Mas vamos descobrir. Subi aparentemente dois níveis, então. Com o Goku. Ficou bem mais forte o ataque. Tá? A defesa também. A defesa é importante pra receber o ataque do inimigo. Vamos explicar coisas básicas do Quest. Tá? Aqui são presentes. Provavelmente vocês vão ter presentes já que vocês entrarem. Tá? Todo dia tem presente aqui. De item. Blá, 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 blá. Certo? É... Aqui são friends. Pode procurar um amigo seu e adicionar. São friends requests. Tem que pôr um ID, né? Da pessoa que você tá procurando, querendo conectar e tudo mais. É... Onde eu acho o ID? Menu. Device of the Transfer. Create Transfer Code. Tá? Aí você acha. Bom... Aí a gente tem aqui o Shenlong. Conforme a gente vai jogando, a gente acha esferas. E aí você tem que parar exatamente em cima da esfera. Eu consegui achar quatro. Faltam três. Então... Se rolar a série desse jogo que vocês quiserem, realmente, eu vou sumonar o Shenlong em vídeo, né? É... Pra ver como é que é, que eu também não sei. Vou dar um quest aqui. E... A gente vai achando grandes inimigos. Como o Cell, Freezer... E vai mudando aqui, ó. Ih, caramba. Peraí, eu errei. E vai mudando aqui, ó. Vocês podem ver que tem cidades, tá? Cada... Cada local deste é uma cidade. É um local onde a... E aqui são as estrelas, né? Se você fechar com três estrelas, você fechou no Z-Hard. Que é muito difícil. O Z-Hard pra quem tá começando, tá? Então... Aconselho o quê? Joguem no máximo no Hard. Peraí, ó. Capacidade, limite e research. Olha lá. Expanded or Shell. Ou seja, os personagens que eu tenho... Estão no limite, que é aquele 24 lá. Ó, lembra que mostrou lá, ó. 24, não sei o quê. Então, você usa os personagens pra treinar. Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora... Que você não vai poder ter todos os personagens do jogo, ó. Porque eu tenho 20 personagens no limite aqui. É... Então, eu vou treinar com o Cybermen. É... Não queria... Perder o Cybermen dessa maneira, mas... Não, não vou treinar com o Cybermen. Vou treinar com o Goku. Mais uma vez. Vamos colocar o Cybermen aqui, pra poder liberar espaço. Aqui deu 20 de 20, é isso? É, e ainda sobra o Cybermen. Ok. Então, vamos deixar aqui o de treino. Vai ganhar só 300. Posso pular o treino, tá? Vamos ver se dá certo agora pra jogar a quest. Quero jogar isso aqui depois do torneio. Aí eu vou jogar aqui agora... No nível... E agora? Hard? Pode ser, vai. Vou jogar no nível Hard. É... Provavelmente eu vou tomar um coro dos personagens... Não, 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 não. Volta, 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 volta. Eu não vi tudo aqui. Vai o céu. Aqui eu posso colocar itens, ó. Esse item aumenta a vida. É só segurar também em cima, tá? Tudo que você quiser ver, é só segurar. Aqui dá pra ver, ó. Ataque pro Caracter, entendeu? Então, vou colocar o 2 de vida. E esse aqui que reduz a defesa do oponente. Pra casa eu tenho um super ataque. Pra poder matar ele e tudo mais. Lógico que você perde o item se você usar. Mas enfim, né? Vamos tentar. Aí o que acontece? A fase em si... Ela muda. Porque ela era travada aqui, ó. Eu não podia ir pra lá no normal. Só posso fazer isso aqui no normal, tá? E no Hard, eu posso passar aqui por trás e pegar os outros itens. No Z Hard... Eu não joguei aqui essa fase em... Eu não joguei nenhuma no Z Hard, mas... Com certeza que abre mais um outro caminho, tá? Espero que não seja dano, né? Nossa, cara! Toda hora dano, meu! Que chato isso! Na realidade, eu tô upando meus... Ah, você pode escolher o lugar. Eu vou escolher por aqui. Tanto faz, no caso aqui, a quantidade de pontos que eu usei. Meu! Eu... Se vier dano, é pra foder, né? Bom! Eu escolhi... Ah, cara... Já não foi dano aquela hora. Não vou pisar aqui, não. Vamos passar, vai, meu. Vamos passar limpo. 4 e... Beleza! Vamos pra luta! E esse personagem aqui do Teoregente de Artes Marciais também é um bem bosta, cara. Ele é um boss. É o primeiro boss. Tipo, você faz... PÁ! Né? Não tem lógica nenhuma. Esse puta cara aqui é o boss, meu. Esse cara aqui é o boss, meu. Que é... É bem bosta. É... Vamos começar com o ataque do amigo. Eu vou deixar aqui o Yantia recebo aqui antes pra gente. Porque a vida tá fraca. Mas a vida ela vai atacar. Lógico. Então vamos lá. O céu fez um dano bacana. Vamos lá, Yantia! Mostra o seu poder! Obviamente vou acabar utilizando o Yantia no modo de treinamento e tudo mais. Porque o personagem nível 40 tem um poder muito mais alto. Mas depende muito do personagem da minha arte. Então... Vou ficar de olho nessa parada toda aí. Nossa, meu. O modo é que... Tem um personagem que lê barra. Não. Não vai ter que ser um... Tá melhor. Tá vendo lá? Ah, vai moer as bolinhas. Mas beleza, eu acho. Oh, essa vai bem, Goku! O ruim é que depois de jogar o terceiro, você não sabe o que vai acontecer. Então... Tenta usar os itens antes, tá, pessoal? Porque depois que fez o terceiro, dá pra usar item. Dá pra usar todos os itens de uma vez? Dá. Só que tem que ver se compensa, né? Mais uma vez. Agora eu vou usar o Cell. Na frente de novo. O Yantia ainda tá mais forte que o Mr. Satan, então... O Mr. Satan tá mais forte que o Mr. Satan, tipo... Como o Mr. Satan mais forte que o Yantia? Triste, em realidade. Usei um bondo aqui na Corporação Capcom, então... Só pra garantir que eu não vou perder. Vai ganhar um super ataque o Mr. Satan, com certeza. Vamos ganhar. O que é isso, cara? Precisa dar mais ênfase nesse ataque, Mr. Satan? Mas beleza. Vou botar lá. Com o meu ataque, já mandei ver de novo. Essa vida aqui, ó. É a sua vida total, tá, pessoal? Então... Se usar aqui embaixo esse negócio inteiro encher... Parece que ainda dá pra usar um ataque especial, alguma coisa assim mesmo. Às vezes, quem encher eu não posso usar. Sei lá. Ou sei lá eu o que foi. Nossa, soltei ataque em merda, velho. Deixa eu inverter isso aqui. O meu corpo ainda é... Mais fortinho pra galera também. A unha é que a Vidéo vai tomar o bombe, né, velho. Olha o que cê cabe aqui, dá, velho. Bom, o importante é que eu vou upar bem se eu ganhar salve. Eu queria ter visto pelo menos alguns personagens mais fortes. Bom, agora o Goku vai ter que fazer milagre aqui. Goku e o céu, né? Ó, o Jante não é tão fraco. Mas pode ser que tenha merda, né? Então vai. O Jante, eu acredito que não vai morrer. E com relação a isso também, vamos tentar matar o inimigo. Vamos usar esse aqui, ó. Que vai reduzir a defesa dele. Em 25%. Fazendo com que eu acho que esses três ataques aqui sejam suficientes pra matar ele. Se eu aproximasse o Goku do Jante, eu vinha um extra com um ataque mais forte, tá? Vacilei, hein? Mas beleza. Vamos dar a vitória de ouro para o Mr. Satan. E que ele vai vencer agora o... O cara aqui do torneio. É, isso é o Videl. Tem que aguentar a porrada do cara. Vai Mr. Satan, igual no torneio, cara. O Mr. Satan vence esses caras no torneio de artes parciais. Não ganhou, cara. Mas o Videl vai ganhar. Não ganhou ainda? Ô, céu. Coloco, cara. Tomei um vareio, hein? Então agora tem que matar. Se você não matar, dá merda, então. Capricha aí, Goku. Apesar do que eu acho que ele não mata o Goku com tudo isso aí de fundo. Ele não mata o Goku. Agora deitou. Ele deitou. Ele deitou no Goku mesmo. E tá lá. Esse é o Dragon Ball Dock on Battle. Tá. Vamos ver os Ups aqui. Olha esse Ups. Que maravilha. Pra eles aqui, ó. Nível 14. Enfim. Tá aí, galera. Esse é um jogo. Mais um jogo para jogar. Que o canal Repetentes recomenda. Desta vez de celular. Porque agora dá pra mim jogar um monte de jogo de celular no Blue Stars. Menos no Dragon City. Porque o Blue Stars não tem memória suficiente. E esse jogo não é tão pesado. Tá. Ele só demora um pouquinho pra carregar a primeira vez. Mas depois que carregou a primeira vez. Vai de boa. Então. Manda ver, meu povo. Pode jogar. Vocês vão gostar. Repetentes. Recomenda. E se por acaso vocês querem ter uma série. Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo. E ficar pedindo, ó. Traz série de Dragon Ball Dock on Battle. Traz série de Dragon Ball Dock on Battle. Que se ninguém pedir. Só foi mais um vídeo aqui. Pra jogar. Que esse jogo, se alguém pedir, eu trago série. Tá. Então é isso. Um grande abraço pra vocês, meu. Muito obrigado. Valeu. Falou. E até mais um Games para Jogar. Aqui no meu. No seu. No nosso canal. Repetentes. E fui. E é isso aí, galera. E se você gostou do vídeo. Não se esqueça de clicar aqui embaixo em gostei. Se você não gostou do vídeo. Também clique aqui embaixo em gostei. E se você quiser mais vídeos sobre games. Não se esqueça de clicar aqui embaixo. E inscrever-se para seguir o nosso canal. É isso aí, galera. Aguardo o seu gostei. O seu comentário. As suas sugestões. E até mais com mais um vídeo.